Música Queridos, eu estou numa alegria que vocês nem podem imaginar. Eu estou aqui com uma sobrevivente, a gente não pode deixar de dizer que não seja uma sobrevivente. Eu estou aqui com uma das pioneiras trans brasileiras, artistas, que é a Xerri da Bahia. O prazer está com você aqui, Xerri. Ai, para mim o prazer é bem maior, porque a gente se falava muito pela internet, pelo telefone, mas pessoalmente eu estou vendo que é melhor ainda falar com ele pessoalmente do que pela internet. Então, a Xerri, gente, tem uma história sensacional. Ela veio lá do subúrbio de Piedade, quer dizer, nasceu no Rio com dois anos, foi. Eu nasci na Bahia. Perdão, nasceu na Bahia. Um ano e dois meses. Foi para o Rio. Foi no Rio, foi criado na Piedade. Isso aí. E aí, depois de, enfim, de dar muita pinta na Cinelândia, né? É, muita pinta, correu muito, de justiça de menores. Que não era fácil ser gay naquela época, né, Xerri? Ser gay ainda era, o difícil era ser travesti. É, travesti, então era impossível, né? Travesti. Mas tinha aquelas matérias, né, que o pessoal ia fazer dizendo que ia dar destaque para as bichas, mas depois metiu o pau, né? É, metiu, mas eu nunca fui assim de, da, única, única, eu tinha, acho que 17 anos uma vez, chegou uns rapazes e pediu para dizer, achou eu, a falecida Wanda e a Paulette, ai, vocês são tão bonitinhas, não sei o que, deixa eu fazer uma foto, nós estamos do sul. No outro dia saiu, na luta democrática. A Cinelândia, que era um coisa dos namorados, hoje em dia, já tem travestis, não sei o que, vai arrasando com a gente. E nessa época, nem eram travestis ainda, ainda eram as bichas que davam pinta, né? É, eram as pintosas. Eram as pintosas, né? E você, mas você já, você já usava botar uma maquiagenzinha? Claro, claro, mas não, em casa não, minha mãe nunca levou. Em casa não, estou falando, né? Eu pegava, a gente pegava o trem, quando chegava na central, tinha aquele, o café, tinha uns espelhos, a gente, pá, 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 já chega. É muito ousado, gente, a gente está falando isso do início dos anos 60, tá bom? 60. Não é mole, não. Aí, por volta de 64, 65, depois que, ainda de homem, né, ainda ele foi office boy, ela começou a estrear a carreira artística, não foi? Foi, eu comecei no Teatro Carlos Gomes. E qual era o seu nome nessa época? Era Xerri, sempre foi Xerri. Xerri, né? Porque eu, 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 eu frequentava, eu ia muito para a praia, na época, de Copacabana, então tinha um grupo, Maria da Praia, a, o, a, a, a padre, tinha a Suzy Parker, e a gente sempre frequentava, e eu conhecia um suíço, na, 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 em Copacabana, na Bolsa, e o suíço chegava lá, e dizia, ué, mon Xerri, mon Xerri, mon Xerri, mas meu nome era Bianca, Bianca Moritz, olha, não combina, né? Vê se pode. Entendeu? Aí, começaram, Xerri, Xerri, aí eu gostei de Xerri. Quando eu, quando eu cheguei no, na, 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 no, no Carrossel, e eu botei Sheila, entendeu? Mas acontece que, que, que Sheila era aqui, era uma cantora igual a Wanderlei, a Rosemary, que cantava iê, iê, e a Sofia, a Sofia, a Sofia não, a, a Chuchu, falou para mim, mas vem cá, por que que as tuas amigas chamam você de Xerri e você se apresenta como Xerri? Eu digo, ah, por que a Xerri aqui é um nome querida, é a mesma coisa. Aí, ela perguntou, você conhece, você sabe a Fafá do Belém? A Marcela, a Marcela Melão, me deu um cassete, eu digo, ah, eu gosto muito dela, uma cantora famosa no Brasil. Aí, ela falou assim, e você nasceu aonde? Eu digo, você é do Rio? Eu digo, não, eu moro no Rio, mas nasci na Bahia. Ela, voilá, Xerri do Bahia. Agora, gente, eu tenho que dizer que eu esqueci de falar, eu estou aqui em Paris, na casa da Xerri, né? Aqui, ó, vocês vão ver, tem umas fotos dela, aqui, bem jovem, aqui, ó, lá em cima também. Então, é por isso que ela falou aqui, né, sobre as pessoas entenderem que eu não estou no Rio, eu estou em Paris. Estou no Cisieno. No Cisieno. Agora, olha aqui, ó, me diz uma coisa, quais foram as suas, aspas, ídolas, os seus ídolos mulheres que fizeram você, assim, que você, de alguma maneira, tentava imitar no início, alguma coisa, ou se inspirar para fazer a sua persona de mulher? Minha ídola, uma das que foi minha amiga, entendeu? Mas que eu não cansava de olhar. E quando eu vim para Paris, que ela esteve aqui em Paris também, moramos juntos na casa da Lucila, para mim, foi a Marina Montini. Ah, Marina Montini. A Montini, a Montini. É, famosíssima. E depois eu fui visitar várias vezes, que ela estava no retiro dos artistas, eu levava maquiagem para ela, entendeu? E que era, assim, meu ídolo. E também uma miss que foi a primeira miss negra do Brasil. Vera Lúcia. Vera Couto. A Mulata Bossa Nova, né? A Mulata Bossa Nova, é. Mulata Bossa Nova. Agora, o Carlos Gil. Um diretor, né? Diretor. Que dirigiu muitos espetáculos de travestis, né? É. Ele me dizia que eu nunca, eu queria ver. Ele me falava, Xerri, você, estou vendo você, parece que eu estou vendo Lady Hilda. Diz que foi uma grande vedete do Carlos Machado. Ah, sim, verdade. Entendeu? Ele não chegueia nem em foto. Porque ele falava assim, falou assim no camarim, e ficou aquilo na minha cabeça. Mas eu não fui, já não estava mais no meu tempo, né? Entendi. E aí, você, inclusive, tem uma curiosidade interessantíssima. Imagina que a Xerri começou com a Laura de Vison. E a Laura de Vison, muito antes da fama, porque a fama da Laura foi mais a partir dos anos 80. Não, nós começamos juntas. Isso. A primeira peça, a primeira peça que nós trabalhamos foi, que é um nome maravilhoso. E eles gostam de peruca. E eu fazia com o Carlos Gomes, né? Com o Carlos Gomes, né? Com o Carlos Gomes. Com o Rio de Janeiro. E a gente fazia um quadro. E eu só, eu praticamente gostava de falar. E fazia o número de plateia, assim. E a gente fazia um, que era o velório da Messalina. Era eu, eu entrava em cena, quando abria a cortina, estava, não sei se vocês conhecem, muitas conhecem. Marisa, era Marisa Caveira. Marisa Caveira. Marisa Caveira sentada. Aí, no texto, a Laura falava assim, Xerri, vamos chorar, vamos representar. Isso era a deixa. Aí a gente entrava. E era um quadro assim, né? Aí dizia, mas, olha, cachorro, será que ela vai lançar a moda do cachorro afrescalhado? Aí eu digo, minha filha, olha aqui, tem pluma, tem até pele de viado. Aí a Marisa, quando você falava assim, mas aqui na Praça Tiradentes não tem viado? O quê? Vai na Cinelândia. Era uma crônica de época, né? Era uma crônica de época. Depois, fiz várias coisas. Trabalhei muito tempo com a Marquisa Gisela, entendeu? Quando elas vieram de Nova York. Aprendi muito com a Gisela. Gisela, entendeu? Não, você não tem nada que cantar, não. Você tem que falar. Você... Aí, e tanto quando a Gisela parou de coisa, ela me deu todos os... Quando eu fui para São Paulo, ela me deu todos os números dela de plateia. E eu roubei um número que era da falecida Jaqueline de Boá, que era a uva. Era da uva, é, famosíssima. Aí que eu fiz em São Paulo a uva, mas a Jaqueline não estava. Eu digo, não, vou jogar a uva. Quer dizer, foi uma... Aí depois... Aí nos anos 70, você foi para São Paulo, não é isso? Foi, fui para São Paulo. Aí... Ou foi no fim de 60 ainda? Não, foi no fim de 70, não. Eu cheguei em São Paulo em 68. Ah, é que aí você fez Teatro das Nações. É, é. Com o Novo Legals, não foi isso? Porque eu no Rio, a gente não fazia casa gay, boate gay, entendeu? Como medieval, Nostrumundo. E eu fui trabalhar com Teixeira, que Teixeira só trabalhava com aquelas boates ali do... Como fala, da Boca. Da Boca do Luxo. Do Luxo. Da Boca do Luxo. Ele fazia Michel, Lavinha Rose e Le Bató, todas aquelas boates que eu trabalhava com Teixeira. Aí um dia a Condessa veio me chamar para ir para o Nostrumundo. Mas eu tinha medo, porque no Rio, a gente não era seita. Tinha ali na Galilha Alasca, tinha o Soto, eles não deixavam nem a gente entrar. Tinha o Soto, tinha aquelas boates gay, mas eu não... É, não tinha ainda essa coisa de show. É, e eu estava com medo, eu tinha medo de chegar e não agradar, entendeu? Não agradar. Porque na época, no Nostrumundo, 80% era transformista. Então, se botavam, não tinha seios, eu já era hormonizada, já 24 por 24, entendeu? Eles adoravam uma mini saia, um top. Tanto quando eu fui falar, porque a Marquesa me deu uma carta, eu fui falar com Teixeira, o Teixeira falou assim, ah, você é muito bonita, mas aqui a gente só trabalha com travesti. Com o transformista? Não, com travesti, não. Era um travesti. Era um travesti mesmo. Não, quando trabalhava com transformistas, todas eram travestis. Trabalhava Fedra. Ah, sim. Fedra de Córdoba, a Samanta, a Gata, entendeu? A Jaqueline de Boá trabalhou com a gente, entendeu? E eu tinha medo, eu fui para experimentar. Graças a Deus, cheguei no Nostrumundo, agradei. É, e é interessante dizer que no Rio a coisa era mais separada, as boates gays não traziam esse tipo de show, mas em compensação, toda essa tradição do teatro com as transformistas e travestis começou no Rio, foram aqueles grandes teatros, aqueles espetáculos, o primeiro lá atrás, com o Ivaná, com aquela coisa, e muito antes de Ivaná já tinham alguns transformistas, mas depois veio a Boa de Favela, Nave na Atlântica, depois veio o Internacional 7, e o Leguels, que estourou, né? Aí que a partir de 64, 65, foi o estouro das travestis com o Leguels. Mas deixa eu falar, aí em São Paulo foram aqueles shows superproduzidos, né? Na medieval, no Nostrumundo. Eu, sinceramente, eu vou dizer para você, eu trabalhei no medieval, mas eu me sentia melhor no Nostrumundo, porque a medieval, elas eram todas ricas, né? Porque elas faziam show praticamente, todas eram cabeleireiros, maquiadores, entendeu? E de noite fazia show, como Monalisa, como Érica, todas essas que trabalhavam no medieval. E você era só artista? E eu só fazia show, fazia o medieval e depois descia para as bocas para fazer a Boa de Teixeira, entendeu? Aí depois eu fazia o Nostrumundo. Quando eu estava no medieval foi quando a Condensa me fez a proposta para ir fazer o maior show de boate que teve em São Paulo, foi Vive la France. Nós não demos nada. A única coisa que a gente usava, nosso, era a peruca. Porque a Condensa, alguma coisa, arranjou para trocínio, para sapato, para os costureiros. Que não era comum, né? Que não era comum. Porque normalmente as investidores sempre tiveram que pagar tudo sozinhas, né? A minha... Por isso que muitas tiveram que fazer a vida, porque era impossível manter aquilo tudo só com o pequeno cacaxê que elas ganhavam, não é isso? É, e geralmente eu e muitas, como a Samanta, como a Alaparecida Lana, a gente trabalhava porque a gente fazia muita boate na boca, entendeu? Com o dinheiro do medieval, do Nostrumundo, eu tinha dia que eu fazia cinco boates por noite. A gente já chegava em casa de manhã, no verão. Porque não dava para fazer só uma, tinha que fazer várias, porque era pouco dinheiro, né? É, e o Teixeira é que comandava ali as boates da boca. Entendi. E eu gostava já, porque eu entrava no Michel, parecia que eu estava em casa. Agora, fala o que você cantava. Primeiro você cantou, né? Depois você dublou. Não. O que você, nessa época, você cantava? Não, eu entrei como falei para você. É, com o... fazer numeratriz, né? Fazia números... Números... É, esquete, né? Esquete. Mas aí tinha um maestro que, naquela época, a gente trabalhava com o Carlos Gomes, tinha o Poço, né? Que é o Poço dos músicos. E o maestro Miranda, um dia, me chamou. Chegou e disse, vem cá. Olha essa letra ali, eu vou cantar para você e depois você canta. Eu disse, mas eu não sou a cantora, mano. Não, mas... Aí, cantei um pedaço... Ai, canta, canta muito. Ai, não. Canta, canta um pedacinho. Aí, eu cantei um pedaço e ele falou assim, não, você não é cantora, mas vai cantar, você é afinada. Aí, comecei, fazia, eu fazia a... Isso no Carlos Gomes ainda? Isso no Carlos Gomes, foi no meu início, foi o primeiro show, assim, profissional que eu fiz. Aliás, eu não fazia. Eu ia, por exemplo, quando tinha concurso, eu nunca me candidatei à Missy, porque eu sabia que tinha marmelada. Entendeu? Eu nunca fui nada. A única coisa que eu ganhei um troféu foi, depois da minha transição, que eu, que a Coquita, que tinha o baile do Galaguei, me deu o troféu. Eu digo, mas eu não sou... Não, a Coquita quer você. A Roberta Verma falou, não, seus convites já estão aqui. Foi o troféu que eu tenho aqui em casa, onde é recordação, assim, de coisas que eu tenho. Beleza. Entendeu? Agora, mas conta só um pedacinho da música, é tão bonitinha. Não, você sabe que ontem eu contava... Eu sei, mas ninguém vai... Ontem eu estava de semana. A letra, que é ótima. Sou mulata dengosa, sou bem brasileira, sem fazer bons quitutes, sem mexer com as cadeiras, Sou capaz de fazer, até o mundo falar, um doente, um cego enxergar, e um doente andado, Ou seja, eu sou bem carinhosa, e até sem querer, sou capaz de fazer, um defunto reviver, Mas se fico nervosa, eu sou cobra, cascavel, sou veneno que mata, mas sou doce, eu sou mel. Ai, que maravilha. Não é ótima, gente? E aí, depois, ela me disse que fez Canta Brasil, da Gal Costa. Agora, o meu sucesso maior em São Paulo foi a Carmela Alves. Ah, é, Baião da Garoa. Inclusive, eu agradeço o Darby, que é uma pessoa que eu gosto muito, Que o Darby, o Darby Daniel, deu oportunidade para muitas, como para mim. Ih, muitas. Muitas. E quando o Darby soube que eu estava fazendo com o Padre Carmela Alves, Ele levou a Carmela, eu tenho fotos de tudo aqui, Ele levou a Carmela Alves para me assistir. Ó, que barato. E depois, a Carmela marcou um jantar, E eu fui com os amigos dela, eu fui com o Darby, entendeu? Aí eu disse, essa aí é que faz. Porque foi um jogo que o Teixeira fez. Porque ali, as boates que tinha na Osboca, Ali, geralmente, eram todos filhos, assim, de imigrante, Que nasceram em São Paulo, a mãe é pernambucana, Ou então, nasceu no Ceará, mas morava em São Paulo. E quando eu fiz o Baião, E aí, agradou o Baião no Michel. Eu digo, vou jogar no Nostro Mundo. E as Gates, também, tem muitas... Muitas que vieram do Nordeste, Vieram do Nordeste. Ou que tem família lá, né? Ou tem família lá. Aí que... Arrasou. Aí foi quando a Érica fez o especial dela, No Medieval. Aí me convidou, eu fui convidada, Eu era convidada da Érica. Aí eu levei o Baião, eu botava o Medieval de pé. De pé. Para você ver a força que tem a imigração De outros estados em São Paulo e Rio de Janeiro. É, impressionante. Entendeu? Que legal. E conheci muita gente maravilhosa, Silvinho. Silvinho Cabeleireiro. É, o Carlos Cabeleireiro. Ganhei um vestido do Cronovil. O Cronovil me deu um vestido. Conheci a Dênia, o Dênia. Muita gente. O Carlux. Gente maravilhosa que conheci. E olha, gente. A Xerri tinha um corpasso. Depois eu vou botar umas fotos aí Para vocês verem que ela era demais. Assim. E ela realmente abafava. Abafava a banca mesmo. E depois disso, de repente, um belo dia, Ela, incentivada por uma amiga esmeralda E pela Kiko, que eram contemporâneas dela, Ela falou assim, olha, você tem que ir para Paris Porque lá você vai triunfar. Não foi? Eu vim conhecer dinheiro em São Paulo. São Paulo que eu vim conhecer dinheiro. Entendeu? Aí comecei a juntar o dinheiro Porque o meu sonho era comprar uma casa da entrada Para comprar um apartamento, uma casa Pela Coab, para minha mãe. Aí a esmeralda, entendeu? Aqui que foram assistir A gente estava no teatro Das nações Fazendo O que é que a boneca tem. Entendeu? Aí a esmeralda começou lá E vai, você tem que ir para Paris Você tem que ir para Paris Você não pode Vai ficar aqui Mas não, esmeralda Eu não posso O dinheiro que eu estou juntando É para comprar uma casa para minha mãe Jerry, vai para Paris Que você não vai comprar uma Não, você compra duas Entendeu? Aí foi a esmeralda Que me deu todo o suporte Esmeralda, Kiko E Consuelo Que praticamente Consuelo lá de Recife Que me botou no carrossel E no carrossel Ela dublava quem? Aí já foi a fase das dublagens Aí foi até Eu fazia um número Que era um número da Tina Tânia Que era um sucesso Elas ficavam nervosas Era um número da cadeira Que fazia praticamente Sexo com a cadeira Entendeu? E qual era a música? Você lembra dela? Era uma música Providence, DBC Não, era de um Ah não, ainda era anos 70 Era aquele Bilhares Eu acho que é bilhares O que você fazia Com esse número E eu pegava a cadeira Eu subia na cadeira Mas a estreia foi com This is my life Da Shirley Bessie Não, esse foi no Michel No Michel Mas aí como eu comecei a fazer Músicas brasileiras Começou a agradar Aí eu deixei de fazer Porque quando eu fazia Uma eu fazia Na hora Que eu fazia Não sei o que E eu Eu digo não Eu vou ficar aqui Eu fiz até A rainha do chorinho A Demilde? A Demilde Eu fiz a Demilde Olha, a Demilde foi uma cerca Eu fiz a Demilde Eu comecei a fazer Aí quer dizer Ficou meia marca Assim de fazer Aí você fazia mais samba E choro Essas coisas Choro É samba É baião Aí você fez Alcione Também? Ah, eu fui Eu fui a primeira A fazer em São Paulo Não deixo o samba morrer Até a falecida Nádia Kazan Falaram que Que Ah, que eu fui Meu número primeiro Aí a Nádia falou Não Primeiro que fez Não deixo o samba morrer Da Alcione Foi a cheia Ah, legal E Clara Nunes Também rola? Eu fiz Não, Clara Nunes Foi uma vergonha Porque eu nunca tinha dublado Entendeu? Quando eu fui fazer Tem água no mar Maré cheia Aí Quando eu acabei Tinha a discotecária Que era uma menina Sapatinha Sapatona Aí Quando eu entrei Que acabei o número Todo mundo me aplaudindo Aí a Martoni Que era Fazia uma coisa A luz Tudo Xerri Você está cantando Mais alto Que a Clara Nunes Você não está dublando Aí foi que a condensa Mandou eu lá Manolo Para me ensinar A dublar A inspiração Tudo Que eu ia cantando junto E você fez A Josephine Baker Em São Paulo também Ah, foi A Josephine Baker Foi Meu Grande sucesso Agora Eu quero que você fale Do Carrossel de Paris Porque gente O Carrossel de Paris Foi Uma casa Aqui Na França Que estrearam Alguns dos maiores Ídolos da França Isso nos anos Nos anos 40 Nos anos 50 Sabe Desde Jacques Brel E Dalida E Sapiaf Todas essas pessoas Passaram pelo carro Numa outra época Entende E aí É A gente Assim Depois veio A Cotinelli E revolucionou E começaram a vir As travestis E Quando a A Cherie Chegou aqui Em 75 Já tinha passado Por lá A Daloa Que foi Pioneiríssima Foi a Daloa Daloa foi a primeira É a primeira brasileira Foi a mãe de todas É Depois da Daloa A Valéria Rogéria Né Hiloína Várias já tinham passado Pelo Carrossel E ela Triunfou Também Né Então me fala Como é que era O público Do Carrossel Como é que era O glamour De cena Como é que era O Carrossel Era uma casa Assim Como dizia Era pequena Mas você entrava Em cena De repente Você via Sofia Loren Com Carlos Pontes Assistindo A Jacqueline Kennedy Com Anárcia E a muita gente Até morreu Ela ia no camarim A Françoise Ardy Toda vez que ela ia Com o Jack Dutron Ela ia lá Nos cumprimentar Ai que parado Quer dizer Era um sonho Era um sonho Era um sonho Era uma casa Porque Era O slogan Do Carrossel Era O travesti Pribô Do mundo Os travestis Mais bonitos Do mundo Então a gente Fazia turnês Na Suíça Na Itália Entendeu Fazia Na Espanha O Carrossel Fazia Até Eu não peguei Mas Marcela Melão Aqui Foram para Fizeram Fizeram turnês Acho que em Los Angeles Entendeu O Carrossel Foi uma E o mesmo dono Do Carrossel Tinha o L. Louis E o Madame Artur Mas o Madame Artur Já era mais um Como se diz Um cabaré Que tinha Era mixo Tinha tração Tinha transformista Tinha mágico Tinha os meninos Que trabalhavam Que era balharino Entendeu Que trabalhavam No cassinô Que faziam os números E tinha Tinha também Tinha a fetiche Que foi Anciã Do Carrossel Na época Eu cheguei Ela que apresentava Os números O show E a gente Era assim Por exemplo A gente tinha que fazer Uma passagem Às vezes Por semana No Madame Artur Quando eu ia Geralmente Eu Capucine E a Como é o nome dela Que era a cantora também Esqueço o nome dela A gente passava Ia O carro vinha Pegava a gente Levava a gente Para o Carrossel Do porra do Madame Artur E depois Voltava para o Carrossel Pois é De vez em quando Tinha que levar Umas bonitas também De vez em quando Todo dia Todo dia Tinha que tinha Uma das bonitas Para dar um chão No show As antigas Como Chuchu Já fui com a Chuchu Uma vez Chuchu Ia Mas por exemplo Capucine Mas tinha Umas que não queria Ganael Entendeu Florianço Florianço Farrell Não queria Entendeu Muitas coisas Brasileiras E a eu A Angela Leclery Beijo Te adoro Te amo A Angela Trabalhamos No Carrossel Também E trabalhei Com a Angela Na Alemanha Entendeu A Angela Leclery Foi uma Uma grande estrela Querida amiga Também Um beijo Para ela Agora você Aí teve aquilo Como você fez A transição Aí você Teve que sair Do Carrossel Não foi Tinha que sair Não Eu saí Teve muito No Carrossel Tinha Tinha também Operadas No Carrossel Fiz a transição Tinha Mas Eu não quis Aí Minha vida Foi outra Mudou 86 Né? É 86 Aí Em 87 Eu já comecei A trabalhar Com o empresário Da Suíça O Leó Verles Aí Quando Mas a Suíça Era assim Era meio Já não A Alemanha Era mais Ganhava-se mais Ganhava-se mais O campo Era maior A Alemanha Era maior Eu fiz a Alemanha Do Norte ao Sul Até a Bavária E eu fiz uma cidade Pait Angela Pait Lembra? De Fafa Nem vida Entendeu? Fiz Pait Era uma Cidade Que era A fronteira Com Salzburgo Aí Fomos visitar A Casa de Mozart E Eu também Fiz Na Áustria Trabalhei Na Áustria Entendeu? Isso tudo Sozinha Tudo sozinho Trabalhei na Áustria E aí Já eram Cabaré de mulheres Cabaré de mulher Cabaré de mulher Mas tinha umas Que aguentavam a gente Agora tem uma coisa Que é muito divertida Gente Que assim Não pensem vocês Que era um trabalho fácil Não Porque também tinha toda uma coisa Eles tinham que ir também Para beber champanhe Com os clientes Não Era obrigado Não 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 Era obrigado No contrato Não era obrigado Não Porque tinha Por exemplo Chamavam Em francês Les intreneuses Ah Sim Primeiro As intreneuses Que ia Depois As artistas Não era obrigado Não As artistas Que queriam Mas a gente Chegar do Brasil Querendo dinheiro Né Como é que ia Joguei muita champanhe E fora É por isso Eu Até Eu falei Outro dia Né Que Tem Tem Amigas Nossas Na época Que faziam A gente fazia O Casanova O Casanova Na minha época Não era Través de não Era cabaré De mulher De mulher Tinha uma só Né Às vezes Uma ou outra Não É A única Que trabalhava Era Lirbateira Isso Lirbateira Aí foi Quando A Dona Maria Com a Marquesa Botou o show Aí ficou Só o show De mulher Mas quando Eu voltei De Paris Entendeu Já tinha virado Casa gay Porque a Marlene Casanova Que pegou O show A Dona Maria Morreu Deixou A Marlene E o Banito Que era O gerente Da casa Aí que foi Foi a Marlene Casanova Que fez o Casanova De boate Gay Entendeu De casa gay Entendeu Mais Agora Voltando à história Do champanhe E tudo Só para as pessoas Entenderem As meninas Ganhavam Uma porcentagem De cada garrafa Que era consumida Não é isso? É Cada garrafa Por exemplo Depende Do Cabaré Não Depende do cabaré Não Por exemplo Alemanha Eu fiquei mais na Alemanha Porque na Suíça Eu gostava muito da Suíça Porque a Suíça Tinha muito mais brasileira E o alemão É aquela coisa Não é que eles sejam racistas Eles são fechados Entendeu A gente vivia mais Entre nós As artistas E a Alemanha A Suíça Pagava 10% Em cada coisa E na Alemanha Já era 30% É E já valia mais a pena Já ia valiar a pena Entendi Mas e gozado Que eu não bebia Eu bebia muito pouco Eu jogava muito fora Senão não ia acabar nunca A garrafa E eu estava contando Para ele Que trabalhei Como uma jamaicana Que ela me ensinou A fazer Um truque Fez uma bolsa Para mim Tirou todo o fundo Aí colou um plástico Naquele tempo Não tinha cola quente Aquele cola De sapato Colou tudo Aí eu pegava a coisa E jogava na bolsa Aí de repente Ah eu vou no toalete Chegava no toalete Despejava tudo Entendeu São coisas Da vida Que a gente Lembrou Agora quando é que você Imaginava você Um menino gay Dar a piedade Chegar a ser estrela do cabaré Mais famoso de Paris Deve ter sido uma emoção Para você Eu não Eu conheci Paris Um filme Eu era Tinha o que Os 14 14, 15 anos Eu assisti um filme Que era Com a Aldrin A última vez que eu vi Paris Ela fazia um personagem Ela era uma modelo Que passava Torreifel Passava o Arco do Triunfo Passava tudo isso Eu fiquei Ai meu Deus Será que um dia Eu vou conhecer Paris? Então foi um dos sonhos Não foi nem show Eu queria conhecer Paris E tanto que Quando eu Estudava Quando eu passei No científico Na época era científico Era ginásio Era coisa Científico Ai você tem que escolher Uma língua Entendeu? Ai eu escolhi francês Mas acontece Que o meu professor De francês Ele falava Que eu tinha A minha Pronúncia Pronúncia Era melhor Do que Em inglês Do que Em francês Porque eu acho Que de tanto Estudava Estudava Entendeu? Era que você gostava mais? Era que você gostava mais Na época? Não Eu gostava de tudo Ai eu também fiz Aquela Como é uma Uma Que ela Fazia Desabimuá Desabimuá E falou O que eu lhe disse Pataxu não? Não Eu não lembro Qual coisa Quer dizer Eu O único número Francês Que eu fiz Foi da José 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 Ah E fiz Lá vinha Rose Que quando Aquela Como é Greci Jones Greci Jones Aí era meu Carro-chefe Na Alemanha Lá vinha Rose Gal Costa Que era meu Carro-chefe Canta Brasil Não Eu te fazia Todas Várias Várias Eu fiz até Mostra tua cara Brasil Mostra tua cara Que legal Porque ela Até 2000 Você fez show Não foi Foi até 2000 Você sabe Que idade tem Essa pessoa Que está aqui Do meu lado As babafa Abafa É É Em 85 Em 86 Entendeu São a geração Das que Tem Heloína Também Heloína Da minha Idade Só que Heloína É de Abril Eu sou de Fevereiro Entendeu Exatamente A Heloína Vai fazer Valéria 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 Tem a Kelly Minha amiga De São Paulo Que foi um dos maiores Cabeleleiros E também Fazia show Cabeleiro Várias Assim Agora tem uma coisa Que ela não falou Ela também era fã De Ângela Maria Ah Eu era macaca De Torre da Anja Eu e a Ângela É Entendeu A gente era Mas eu fazia aquela linha Porque tinha o show Da Emilinha Que era com o César de Alencar No sábado Aí eu E diria É a maior É a maior É a maior Quando chegava no domingo Era Marlene Com Marnel Barcelos Então era Marlene Não O Marnel Barcelos Era quinta-feira Não era Acho que era domingo É Era domingo Era sábado e domingo Sábado e quinta-feira Era Ângela Maria Sim, mas Acho que era Acho que era o programa De Paulo Gracindo Domingo, né? Não é Paulo Gracindo É Paulo Gracindo O de Manuel Barcelos Acho que era quinta-feira É Acho que ela era estrela Marlene era estrela De Manuel Barcelos É Manuel Barcelos Aí ela ficava Com as fãs da Marlene Com o Manuel Barcelos E do Barcelos Porque ela era No fim Era a Ângela Mas eu não gostava Muito da Emilia, não Porque a Emilia Era a rainha do Túlio A gente chamava Valéria Valéria é louca Era louca Pela Emilia Eu acho até hoje A Valéria é doida Tanto que no enterro Da Marquesa A Valéria ia no Caju Ia no túmulo da Emilia E voltava Ia no túmulo da Emilia Voltava Ia no túmulo da Emilia E voltava Tinha muito Tinha fanatismo Entendeu? Eu gostava da Eu gostava não Ainda gosto da Ângela Mas eu não era fanática É, fanática não Mas é incrível Como é que os gays da época E depois se tornaram travestis Como é que sempre teve essa cultura De gostar das grandes cantoras Das grandes vedetes Das atrizes Das atrizes É, entendeu? E quem era a sua atriz Que você mais gostava Dessa época? Eu gostava muito Da Heloína Entendeu? Da Salada Entendeu? Salada? Luz Salada Eu gostei também Eu não peguei a Virginia Lani não Não fui do tempo da Virginia Lani não Entendeu? Tinha uma também Que foi estrelar Lá no carro de come Ela é Paula? Não Que ela era casada com Colé não Que era o Colé e o outro Que era dono do teatro Silva Filho Silva Filho Esqueço o nome Nilza Magalhães Era muito boa Vedete Entendeu? É aquelas coisas Aí depois Que surgiu o Machado Tinha uma que era Nilza Magrassi Não era? Não Não cheguei a conhecer Não Mas aí Mas É por isso que eu digo Gente vocês tem que tirar o chapéu Foi a única que trabalhou com o Machado Foi Rogério E eu trabalhei Muitas trabalharam Trabalharam em Casas Boas Mas pra mim Acho que realmente deixaram o seu nome E ainda tem seu nome É Rogério E Roberta Closses Você pode falar Do Iapopal Você conhece Rogério? Você conhece Rogério? Todo mundo conhece Roberto Closses? Todo mundo conhece Foi o mais trans Mais famoso do Brasil É como o francês do Brasil É como diz nós O francês diz As outras que vieram São tudo no mesmo panier Panier eu assisto Ai olha gente Eu estou aqui falando com essa simpatia Que é Cherie da Bahia Essa pessoa que ficou 45 anos nos palcos Né Cherie? É 45 anos E agora vive confortavelmente aqui em Paris No seu apartamento Entende? Recebe os amigos E é isso gente É uma lição de vida né? A gente falar com essas pessoas que Numa época tão hostil né? Que isso era um pecado mortal né? Que era uma coisa difícil né? Era difícil Mas a gente enfrentou Olha Quem Como Nós Dos anos Dos anos 60 Enfrentamos a ditadura Que não podia sair Não podia sair pintado A gente A gente saia do teatro Tinha que tirar a maquiagem Botar a peruca na bolsa Chegava nas boates Se maquiar outra vez Entendeu? E pense que elas tinham que sair de uma pra outra De sair de uma pra outra Entendeu? Então a gente botava óculos escuros Tirava Só deixava o olho pintado Entendeu? E muita Mas sinceramente Você sabe que Na ditadura A gente trabalhou muito É Que foi o auge né? Dessa descoberta Da estrela Só não podia falar de política Nos shows né? De política não Porque na época Antes do Um dia antes Da gente Fazer o espetáculo Tinha pra censura Com roupa Com tudo Entendeu? Aí se os censores Aprovavam Aí o O espetáculo era liberado Agora eu Eu fui O ano passado Eu vou sempre Pro Brasil né? Esse ano que eu não fui Porque tinha um problema Tive que tirar Caí De uma prótese De mamária Que eu tinha Trinta e cinco Trinta e seis anos Caí na minha Tinha banheira aqui Eu caí na banheira Estourou a prótese Eu tive que tirar a prótese E por isso que eu não fui Esse ano Mas eu fico Eu fico olhando Meu Deus Nossa época Foi gloriosa Nós fizemos teatro Teatro Carlos Gomes Teatro Rival Teatro Brigitte Blair Tudo No São Paulo Teatro das Nações Procopio Ferreira Olha Tem muitas que dizem Dizem Ah eu sou isso Mas filhinha Você já pensou Onde eu pisei? Na Suíça Uma empresária Me mandou Um cabaré Que eu disse Ai meu Deus Eu vou mandar embora No terceiro dia Eu vou embora Porque é o cabaré Mais chique Terraço de Zurique Poucas pisaram No terraço de Zurique Entendeu? Eu trabalhei Com a falecida Brisa Quando eu cheguei Cada mulher De dois metros Entendeu? Olhos azuis Mas você também é alta Né? É mas eu fiz Aquela coisa A gente brasileira Vê aqueles Aqueles mulherão Aquelas coisas Todas Já viu Né? Eu digo Porque era assim O contrato era assim Você tinha três dias Pra dizer se você ia ficar Ou não E o patrão também Tinha três dias Pra dizer se ia mandar Você embora Ou ia ficar Que ótimo E eu quando pisei Eu fiz o Belepoque De Geneve Fiz coisa com Carrossel De Geneve A turnê É turnê do carrossel Fiz na Na Suíça Italiana Fizemos A Itália Fizemos Roma Firenze E Viarejo Entendeu? Tudo com carrossel E na Suíça Fizemos Montreux Geneve Quer dizer A gente rodava muito Naquela época Quer dizer Tinha 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 campo Agora É agora Como já tem muito Né? Como se banalizou um pouco Né? Agora É como O Rio de Janeiro Eu O único lugar que eu fui Que eu vi Um show Assim Um show assim Mas Trabalhado Trabalhado Mas eu achei Que Sei lá Não sei Não sou contra dublagem Não Mas Lá A Turma Ok Ai O show Maravilhoso A menina Maravilhosa É o único lugar Que eu vi Decente Entendeu? Uma certa estrutura Uma certa estrutura Dizem Ah Só tem velha Mas Mas Velha Mas Umas Tem talento Uma também Que faleceu Que eu não cheguei A conhecer pessoalmente Vinha muito vídeo dela A Lorna A Lorna A Lorna Ela é maravilhosa Tanto que A falecida marquesa Era muito amiga dela Falando Ah Chico Você precisa conhecer A Lorna Que era professora Diz que era professora De inglês É Professora de inglês Morou muito tempo Muito É Passou um período Em Nova Iorque É Mas Eu Infelizmente Não conheci A Lorna Tem Elane Que é uma batalhadora Eu acho que Se o O O O Coisa A turma Que ainda está Coisa É Uma das Que segura A barra ali É Elane Tem o Tem o José Carlos Tem uma turma legal Tem a Cici Daimons Também Que coisa Tem a A Nipopô 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 Minha amiga Também Nipopô Era Era bailarino É Foi um grande Bailarino Foi um grande Bailarino E começou No transformismo Tarde Tarde É Eu encontrei Nipopô Eu olhei Aquela Mulatona Que ele é mais alto Que eu Aquela mulatona Eu digo Ele não está me conhecendo Não Eu digo Que eu fui fazer Passagem No Madame Arthur Estava Nipopô Lá E eu Eu digo Ai Nipopô Aí depois Nos encontramos No Pouveface Ela também fez Pouveface Na Alemanha Foi quando Ela Soltou a franga É isso aí Gente Olha Eu tive aqui Com essa figura Maravilhosa Que é a Sherida da Bahia Aqui na sua casa Em Paris Queria te agradecer Muito Por você ter dado Esse depoimento Porque tem Tudo a ver Com o trabalho Que eu estou fazendo Agora também Que eu estou tentando Juntar as pontas Dessa história Que é uma história Muito rica Dessas Meninas Que vieram Do Rio de Janeiro E foram Para o mundo Obrigado Meu amor Um beijo Um beijo Agora Vamos Ao lanche Que eu encomendei Desde ontem Vamos lá Tchau gente Um beijo Um beijo Um beijo a todo mundo Um beijo Brasil Foi um beijo Brasil Um beijo Brasil Um beijo no